Música Ele tem a solução Quantas vezes estás chorando Quantas lágrimas histórias O desejo do Senhor Que por ti morreu na cruz Que tu vivas feliz Hoje você, onde confia Que Jesus nunca te falhará Nunca mudou, nunca há de mudar Hoje o mundo dividir Ele é o mesmo será Quando os sonhos são desfeitos Tudo a simples ilusão Nada é certo em teu viver Não é plano do Senhor Ele tem a solução Quantas vezes estás chorando Quantas lágrimas histórias O desejo do Senhor Que por ti morreu na cruz Que tu vivas feliz Hoje você, onde confia Que Jesus nunca te falhará Nunca mudou, nunca há de mudar Hoje o mundo dividir Hoje o mundo dividir Ele o mesmo será Vadim en Paz Que tu fracús do Senhor A Belle